A chegada ao local deve ser feita com cautela para evitar chamar a atenção dos criminosos. Aqui é a rua. Aqui é a rua. Corre, corre. Acelera, acelera. Vem, vem, vem. Está armado? Tem arma? Quem está mais aí? Tem mais alguém? Só vocês dois? Levanta aí. Quem é que é que é o Líder? Quanto você ganha para fazer isso daí? R$ 500,00 para fazer aquela caixa? Quantas caixas você faz por semana? Uma caixa por semana? R$ 2.000,00 por mês você recebe para fazer isso? Depende de quantas caixas eu ganhava. Se eu ganhasse três caixas, eu ganhava R$ 1.500,00. Mas o máximo é quatro caixas. Você sabe que produto você coloca nos remédios aí que é vendido para as pessoas? Eu botava aquele da aviose. Mas você sabe o que é aquilo? Não. Se a pessoa toma e morre, com o que mais você mistura isso daí? Mais nada. Só aquilo? Aham. O cara traz e você não sabe nem o que é que coloca? Não. Alguém te deu alguma orientação de como fazer? Não? Não. Simplesmente traz o produto, fala, embala. Ele já fala para botar dentro, fecha aí e botou no carro. Você já tomou um comprimento desse? Você sabe o efeito? Já provei a servada ali. Filhão, troca ideia. Você sabia como é que fazia o bagulho? Sabia? Quem foi que te ensinou isso daí? Troca ideia, troca ideia, certo? Foi a namorada do meu cunho, eu acho que ela fazia isso. Aí quando eu cheguei aqui, ela perguntou se eu queria fazer, trocar. Ela disse que queria, ela me deu o estoque assim e começou a fazer. Entendi. Só que aí alguém te ensinou isso daí? Ou seja, você não nasceu já aprendendo a fazer isso daí, certo? Quem foi que te ensinou? Ela só deu o estoque. E aí você começou a fazer o bagulho? Não tem só cinco meses que você está fazendo isso, certo? Quanto tempo você está em São Paulo? Eu vim para cá em novembro. Novembro. Desde lá você trabalhou com outra coisa ou só nisso daí? Eu trabalhei na padaria. Trabalhou na padaria e decidiu sair da padaria para fazer remédio? Não, eu saí da padaria porque eu tenho tempo sem trabalhar, porque eu precisava trabalhar para pagar o aluguel. Aí quem te arrumou? Sua prima? Mas e aí? Não, a minha namorada é do meu primo. E ela que trouxe os negócios para cá? Não, eu trouxe ela muito doista. Mas você aprendeu como? Foi? Você aprendeu como montar isso daí? Ah, eu não tenho o que fazer não. Não tem? É simples? Aham. É só jogar o pozinho ali dentro? É, e depois fechar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tinha outras pessoas que faziam com você aí também? Não, não é só eu. Somente você. O rapaz que está aqui, ele é o que seu? Ele é namorada da minha família. Ele também trabalha aqui na padaria? Não, ele trabalha de porteiro. Ele não tinha conhecimento disso tudo aqui? Não, não. Como que ele não tinha conhecimento? Uma caixa desse tamanho, hein? Fazia tempo. Dois sacos, ele não tinha conhecimento? Fazia tempo que eu não fazia. Quanto tempo? Falando em dois meses já. E essa caixa está indo no meio, dois meses aí? Dois meses. No meio da cozinha? É. Você acha que acredita nisso daí? É sério. Para de ideia, troca ideia de onde? Não, não serve. Faz tempo. Olha, o senhor tem ideia. Isso aqui mela tudo quando eu estou fazendo esse pau. Filhão, desenrola a língua no jogo da verdade, certo? Esse pau quando eu estou fazendo ela, a zivada. Faz tempo que eu não faço. Faz tempo que você não faz o orgulho? Você estava sobrevivendo com o povo então? Não. Você falou que é 500 contos por semana? Não, porque ele está me ajudando agora, que ele veio morar para casa. Vamos, filhão. O seu cunhado? O cunhado não, o marido da minha tia. O motorista não veio mais buscar a caixa? Não. E o que você ia fazer com isso aí tudo aí? Eu estava esperando ele vir. Então você tem o contato dele, certo? Tenho outro saco, mas qualquer coisa não. Quantos comprimidos tem em cada saco? Eu não compro em cada saco não. Você não compra? Não. O que couber você põe? É. É isso? Não tem controle nenhum de quanto você faz por dia? José, tem mais alguma coisa aí? Tem não. Tem mais caixa do material? Não. De fabricação? Não tem, tem certeza? Então vamos dar uma olhada lá, tá? Tá bom. Tá ligado, filhão? Que a casa caiu, certo? Vai segurar seu bel sozinho? Tá demorando. Ô, Zé, tem aqui material sim. Não, isso aí é os equipamentos. Restante para os equipamentos, né? Aham. Equipamento do que, meu? É igual a isso aqui que está aqui em cima. Isso o que é? Essa é a fábrica? Isso aí? Isso aí os materiais da fábrica? Não, isso aí é os equipamentos. Para montar os comprimidos. Aham. Isso é igual a que está ali em cima da pia. Isso aí é um laboratório mesmo. Mas um kit daquele, dá para você fazer lá o que você fez, não dá? Oi? Um kit dá. Dá. Mas tem mais pessoas que trabalham com você? Não, eu sozinho. Aqui é dois kits. Três, quatro, cinco, seis kits. Quantas pessoas estão nesse negócio aí? Só eu. Quem é o dono no esquerdo? Oi? Quem é o dono no esquerdo? Existe material para a fabricação de medicamentos falsos espalhado por toda a casa. Está enrolando, hein, Dio? O que foi a linha com essa aí? Que matéria? Cevada. Cevada? A pessoa acabou com o remédio. A pedida é cheia de cevada? Você dá cevada para salvar o tomate? Você dá cevada para salvar o tomate? A vida na área das ciências durou pouco para o cara de pau. O administrador do negócio também acaba abordado quando chegava na residência. Você é o chefe dele? Você colocou ele para trabalhar? Como é que vai o sistema? Eu só mando ele fazer, só eu entrego. Da onde você pega essas coisas? Compro lá no centro, compro lá no centro de mistura, hein, tá? Então vamos lá, vamos lá ver. Você vai falar tudo que tem. Então você confirma que isso aqui tudo você é o chefe? Você compra a mercadoria e você coloca ele para trabalhar? Você sabe que isso é um crime? Você não sabe? Você prende o remédio para as pessoas com o pó do que? Isso aí? Ser amido. Ser amido. Você sabe para que faz isso aí? Bem para a saúde? Se faz mal? Você não tem noção nenhuma. Mas você confirma que você que é o dono de tudo. Beleza, entrei o suzeiro atrás da cabeça aí. Quanto que ele garrava lá? Quanto você pagava para ele? Olha, filho, é um pouco de dentro. Não é que ele não recebeu, né? Hã? R$500 por caixa, pessoal. Quantas caixas você fazia no mês? Não sei não. Depende de quanto ele queria trabalhar. É ele que fazia o volume? É, é verdade. Então, deixa eu perguntar. Você acha que você veio salvar ele? Ele vai preso no fargante e você vai preso pelo seu próprio testemunho. Não, não vou passar por novo. Você não veio salvar ele? Não, não vou passar por novo. Não foi, não é a seca. Então, não vai ter nada a ver. Então, ele está preso e você também. Você já foi preso por outra coisa? Não. Nunca? Passou pela cadeia? Não. Hoje vai ser a primeira vez? A casa caiu, certo? Para ele e para você também. Entra aí, Dio. Policial, e agora? Qual o procedimento? Agora teve uma reviravolta, né? O rapaz que fabricava dizia não conhecer o... O dono do laboratório, mas o dono apareceu. Em uma atitude aí, não posso dizer louvável, mas apareceu assumindo o seu dono do laboratório. E agora vamos levar para a delegacia mais um também.